Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 16 de outubro de 2015 e esse é o episódio número 13 do meu Diário Nômade. E eu queria começar esse episódio agradecendo a todo mundo que tem enviado e-mails com perguntas e sugestões para mim. Tá certo? Esse episódio vai ser um episódio onde eu vou falar um pouco. Eu separei as seis perguntas que me mandaram, que eu achei mais interessante de compartilhar com as pessoas que estão assistindo o meu vídeo. Tá certo com você, no caso, né? E queria agradecer também a todo mundo que está assistindo os meus episódios, o Diário e tal. Porque eu quando comecei a fazer esses vídeos, eu realmente não sabia que alcance esses vídeos iam ter. Na verdade eu comecei esses vídeos a pedido dos meus amigos, amigos e família, que falaram Poxa, Gabriel, você vai viajar para tão longe, por tanto tempo, por que você não documenta para ter alguma coisa Em vez de você ficar repetindo tudo, a tua mesma história 500 vezes para as pessoas, né? Então foi essa ideia daí e eu comecei a colocar e no começo eu realmente não sabia se as pessoas iam gostar E aparentemente está todo mundo gostando muito aí, porque os feedbacks que eu tenho recebido são variados e de altíssimo nível E de pessoas com interesses diferentes, né? Isso que é o bacana. Algumas pessoas pensando nessa coisa do nômade digital Outras pessoas que gostam simplesmente de viajar E outras que gostam do que eu falo nos meus vídeos e às vezes nem pensam de repente em ser nômade digital Ou até em viajar, mas algumas coisas que eu falo fazem sentido para elas E de repente ajudam elas na vida delas, no dia a dia, no rumo e no caminho da independência financeira E de viver uma vida um pouco mais livre Então essas perguntas, vamos dizer assim, não são as mais comuns necessariamente Mas são as que mais eu acho que as pessoas podem aproveitar o que eu tenho para dizer A primeira pergunta é como eu faço para planejar minhas viagens Se eu planejo antecipadamente ou se eu vou planejando na medida que eu vou viajando Como funciona isso? Como é a vida de um nômade digital? Bom, a resposta é a seguinte, gente, isso vai variar de pessoa para pessoa No meu caso, eu estou vivendo essa vida nômade digital há muito pouco tempo Está fazendo dois meses agora Vai fazer dois meses na semana que vem Então é uma coisa muito recente para mim Então como essa foi a primeira viagem que eu vou viajar Estou viajando nesse esquema de nômade digital de não ter casa Porque eu entreguei um apartamento que eu tinha na Austrália Estou viajando e não tenho casa para retornar Por conta disso, de ser a primeira vez, eu fiz tudo muito certinho Eu já tinha todo o roteiro antes de eu sair A única coisa foi no final, agora que eu resolvi mudar um pouco Então também não é... o roteiro também não estava totalmente engessado Que eu resolvi adicionar Niu Ye, que é o segundo menor país do mundo No meu roteiro aí Porque eu decidi fazer um roteiro temático E o tema foi Polinésia Então eu descobri que Niu Ye também faz parte do triângulo da Polinésia Então eu resolvi adicionar isso Então não estava muito... Estava fechado, mas com certa flexibilidade para mudar os planos Um gastozinho ali, aqui, de mudança Mas gerenciável Então, certamente, as pessoas preferem Eu vejo muito vídeos de outros nomes digitais Que preferem ir decidindo na hora É outro caminho Só que para entrar em países Normalmente você precisa mostrar a sua passagem de saída E o endereço no local E às vezes o agente do controle da imigração Ele pede para você mostrar Mostra aí onde é que você vai ficar A reserva, esse tipo de coisa Então é por isso que eu também saí E também tudo muito certinho Tem um camarada, um americano Que ele tem um canal no YouTube Posta vários vídeos aí Ele já morou em mais de 100 países Assim, ele fala algumas coisas interessantes Mas eu parei de assistir esse cara Porque ele fala uma coisa que eu não concordo Que é falsificar documentos Para a imigração Esse eu não concordo porque é fraude Ah, mas não vão pegar Mas se pegar, você vai preso Então é um risco que eu prefiro não correr Então eu prefiro chegar em um país Já com passagem de saída E local para ficar É claro que pode acontecer em previsto E mudar um pouquinho Mas esse sou eu Sou um cara mais certinho Vamos dizer assim Está certo? Vamos ver aqui A segunda pergunta que me fizeram Que eu achei interessante discutir É quanto você precisa ter Para ser um nômade digital? Quanto você precisa ter Para viver nesse esquema de viajar E morar no exterior? Gente, essa é uma pergunta Que não tem resposta Está certo? Que vai depender de cada pessoa Está certo? Porque no meu caso Só um exemplo Não é que seja o meu caso Mas vamos dizer que você estipule Que você vai Você tem um orçamento De 100 dólares por dia 100 dólares por dia São 3 mil dólares por mês Está certo? Então dependendo Se eu falo para você Ah, você vai precisar de 100 dólares por dia 3 mil dólares por mês Pode ser totalmente fora da sua realidade Ou Na sua realidade pode ser pouco Se você pegar o câmbio hoje Que está 4 para 1 3 mil dólares são 12 mil reais Você tem 12 mil reais para gastar? Um ano atrás 3 mil dólares Era 6, 7 mil reais Entendeu? Que o câmbio mudou Então Varia de pessoa para pessoa Então o que eu recomendo? Você pegar Quanto você Você tem que ter uma planilha Hoje Mesmo morando no Brasil Mesmo morando no esquema Corrida dos ratos E tal Você tem que ter uma planilha Para controlar todas as suas despesas mensais Todas Com precisão de centavos Está certo? Não só Ah, mais ou menos isso Mais ou menos aquilo Eu gasto mais ou menos isso de aluguel Mais ou menos isso de condomínio Mais ou menos isso de imposto Não, não, gente Anotar tudo certinho Ah, eu comprei uma bala de 1,50 reais Anotar Anota tudinho Está certo? Anota isso pelo menos por 6 meses E faz uma média De quanto você gasta por mês Divide isso por 30 Você tem aí o seu orçamento diário Quanto você gasta hoje E tenta manter Dentro desse valor Obviamente Mais uma vez Reforçando Que isso vai variar De pessoa para pessoa Está certo? Você não necessariamente Precisa viver numa digital Fora do Brasil Você pode experimentar Viver essa vida Dentro do Brasil Por um tempo Então fica mais fácil Você não tem essa questão De flutuação de câmbio Ou de só ganhar dinheiro em reais Entendeu? É uma alternativa também Está certo? Antes de repente Alçar o voo E viajar por aí Está certo? E quanto você vai gastar Tem orçamento Para todos os tipos de bolsa Você tem lugar Para ficar Por 100 dólares por dia Tem lugar Para ficar Por 30 dólares por dia Tem lugar Para ficar Por 400 dólares por dia Quer dizer Sem saber exatamente Quais são as suas receitas De despesas Sua vida em particular É impossível responder A essa pergunta Está certo? Isso é uma coisa Que você tem que pensar Direitinho No seu caso Então tem lugares E situações E países Para todos os bolsos Então pode ficar sossegado Que você vai encontrar Um lugar bacana Dentro do seu orçamento Só não espere fazer Essa coisa Eu tenho um orçamento De 50 dólares por dia E quero morar em Mônaco Não vai dar Então tem que se ajustar Também os lugares De acordo com o orçamento Que você tem Está certo? Terceira questão Se é possível Ter vida nômade Com filhos Está certo? Foi uma pergunta Que me fizeram E que eu achei Muito interessante Essa pergunta Porque normalmente As pessoas nômades Ou são solteiras Como no meu caso atual Ou casais E aí Uma pessoa com filho Perguntou E aí Dá para fazer com filho? Olha Vai depender Se for filho Em idade escolar Eu acho muito complicado Ter vida nômade Porque o filho Precisa ter escola Ah, mas eu posso Educar em casa E depois faz as provas E tem um certificado De equivalência O problema não é esse O problema é a questão De filho Isso aí é uma questão Muito mais complicada Ele precisa ter uma vida social Precisa ter uma rotina Precisa fazer relações Precisa de repente Aprender o idioma Local E se relacionar Esse tipo de coisa Então eu acho complicado Porém Porém Há uma exceção Importante Você pode viver Essa vida nômade De repente Durante as férias escolares Da criança Entendeu? Pega aí 2, 3 meses por ano E vai viver essa vida De fazer vários países Ficando 10 Uma semana 10 dias 15 dias Em cada lugar E fazer uma grande férias Aí eu acho legal Aí eu acho bacana Incluir seu filho Seus filhos Se você tiver mais de um Eu acho que vai ser Uma coisa legal E uma coisa que A criança vai levar isso Para a vida dela De aventura De ser um pouco independente De conseguir Fazer as coisas E ter essa ideia De conhecer outros lugares Ser exposto a outras culturas A outros países É uma coisa que expande muito Os horizontes Expande muito A mentalidade A forma de pensar Eu acho isso bacana Então tá aí uma solução Se você tem filho Faz durante uma época do ano Tá certo? Durante as férias Quarta pergunta Ah sim Alguém falou assim Puxa Gabriel Você fala do Airbnb E tal E eu não gosto da ideia Eu gosto da ideia De ser nômade e tal Mas eu não gosto da ideia De ficar morando Na casa dos outros Gente No Airbnb Tem de tudo Você tem quarto Dentro da casa da pessoa Você tem Uma casa Só para você Que a pessoa mora Mas viaja E você tem a casa Separada da pessoa Que a pessoa faz aquilo Um negócio Se você verificar meus vídeos Eu mostrei Algumas situações No último vídeo Que eu mostrei Aqui em Harotonga O lugar que eu estou ficando Eu falei para vocês É um apartamento Completamente independente E que a dona mora em cima E ela aluga o apartamento De baixo Então é independente Você não precisa morar Com pessoas Claro que se você tiver O orçamento apertado Você vai ter que morar Com alguém Porque aí Um quarto na casa da pessoa Ou mesmo um sofá Porque aí sai bem mais barato E às vezes eu tenho Uma situação temporária Você precisa só numa noite Um quebra galho E não quer gastar dinheiro Só vai mesmo para dormir É uma opção também No Airbnb até agora Eu já fiquei em três casas Onde eu compartilhei a casa Com gente que estava morando E foram três experiências diferentes A primeira Foi logo quando eu cheguei No Taiti Foi uma experiência neutra A segunda foi em Hayaté Onde eu conheci a mulher Fiquei muito amigo Dessa mulher Lembra que eu falei para vocês Que ela nasceu em Angola Morou em Portugal França Espanha Viajou o mundo todo Foi muito legal essa experiência Porque foi uma pessoa Que bateu comigo E foi muito legal E a terceira experiência Não foi muito boa Que foi aquela casa Onde a criança Ficou me atazanando Então Isso vai variar Vai variar Vai depender das pessoas Com que você se encontra Mas Também tem aquela história Se você não estiver um pouco aberto Para conhecer novas pessoas E fazer novas amizades Também vai ficar difícil Você ficar tanto tempo viajando E não interagir com ninguém Tá certo? Então Por isso que eu estou Inclusive nessa minha viagem Eu estou mesclando Ficar de forma independente Ficar na casa das pessoas De propósito Para ver que tipo de experiência Que eu tenho Até para ganhar mais Experiência Nesse tipo de viagem Até para poder De repente Falar um pouco mais Sobre isso Para vocês E também tirar Minhas próprias conclusões Dos lugares ideais Para eu ficar Hospedado Tá certo? Próxima pergunta É o que eu carrego na mala Isso aí foi uma pergunta Que o meu amigo Arnold Ezra fez Um grande amigo meu E aliás Esses vídeos estão sendo Muito legais Para reencontrar Alguns amigos É muito curioso isso Amigos meus de infância Estão me reencontrando Através desse vídeo E isso tem sido Uma coisa muito bacana O Arnold foi um colega meu Muito próximo Na época de escola E de repente Se aproximou agora O Benito também É um outro Benito Juarez Um outro cara Uma figura muito legal Gente fina Que eu conheci E que a gente se reencontrou Agora por causa dos vídeos Então tem vários amigos Mesmo assim Pessoas que eu gosto Que estão aparecendo aí Por conta dos vídeos Muito bacana isso, né? Bom, o que eu recarrego na mala, gente? Isso é fato A minha mala está maior Do que eu preciso ter, sabe? Eu botei muita coisa Muito mais do que eu precisava Eu estou carregando uma mala Tipo Sancionite dura A mala você pode ter Até 23 quilos em voos Então até uma dica que eu dou Tem uma calcula Eu dou uma balancinha, né? Eu achei que era bobagem Essa balança Que vendem para você ver O peso da sua mala Uma amiga minha tem A Denise Ela me emprestou Foi perfeito Para eu ver exatamente O que eu podia botar Eu botei lá no limite 23 quilos, né? Então isso é muito boa E poderia ser mais leve Porque eu botei mais coisa Que eu precisava Por quê? Metade da mala A tampa é de cima Está com Minhas nadadeiras O snorco A máscara E a bolsa Para carregar Para o mergulho A outra metade São roupas Tem o tripé da câmera Dessa câmera Que eu estou filmando E roupa Mas eu exagerei um pouco Por exemplo Duas calçadinhas Para que duas calçadinhas? Uma só estava boa Está certo? Short Tem uns 5 ou 6 shorts Não precisava de tanto De repente 2 No máximo 3 shorts Estava bom Está certo? Camisa Eu botei camisa demais Botei duas camisas De manga comprida Só uma já bastava Camiseta Como eu tenho lavado De repente Eu poderia ter trazido menos E lavado com mais frequência Está certo? Casaco Foi importante trazer Eu trouxe um casaco grande Porque lá na Austrália Quando eu saí Estava muito frio Então era o casaco Que eu estava vestindo E um casaco mais esportivo E foi de muito uso Principalmente aqui em Harotonga Porque estava friozinho Está certo? Então isso aí realmente Eu precisei do casaco O que mais? Mochila Estou levando também A mochila E uma bolsinha Tiracol da minha câmera A bolsinha tiracol Da minha câmera Eu tenho 4 lentes Para uma câmera Uma Nikon D3000 Com lente que muda E tal E Realmente Eu não preciso de 4 lentes Eu estava reparando Eu só uso Na maioria das vezes Uma lente A lente padrão Está certo? Então era uma coisa Que eu poderia ter diminuído No peso Carregar a máquina Só com uma lente Bastava Está certo? Mochila Na mochila Estou carregando Todas as minhas Quinquilharias Eletrões Computador Que eu preciso A câmera Um monte de outras coisas E eu exagerei um pouco Principalmente a GoPro Eu comprei Tudo quanto é acessório Para ela E na verdade Acabei só usando dois O para segurar a câmera Debaixo d'água Quando eu mergulho E aquela ventosa de sucção Que eu prendo No capô do carro Quando faço aqueles vídeos Então os outros acessórios Todos que eu comprei Estão ocupando espaço E peso desnecessário Da minha mala O negócio da câmera também Agora eu já estou aprendendo Um bocado Esse microfone Está ligado Ele não está ligado Direto na câmera Está ligado direto na câmera Mas ele precisa De uma fonte de alimentação externa Que é essa caixinha aqui Está vendo? Já é peso desnecessário Está certo? Eu poderia ter economizado Como? Existe um microfone profissional Que nem esse Que liga direto no celular E grava no celular Dá mais trabalho Porque o arquivo Fica no celular E depois tem que sincronizar O áudio e o vídeo No programa de edição É, mas aí eu economizava Talvez um quilo Um quilo e meio aqui Que eu estou carregando Por causa dessa fonte De alimentação externa Está certo? E mais o cabo Ah, mais o cabo São 150, 200 gramas Já economizaria também Aí no peso Então são coisas Que a gente vai aprendendo Aí Conforme a gente vai Viajando, né? E a última pergunta Que me fizeram Está certo? E que eu acho Mais importante Que é a questão Da solidão Essa foi uma pergunta Que me fizeram Várias pessoas Fizeram perguntas Não exatamente assim Mas de assuntos similares Puxa, Gabriel Você está viajando sozinho? Você é maluco? Eu nunca conseguiria Viajar sozinho, né? Você vai ver aí Os blogs que tem Vídeos que tem De Noma Digital A maioria é de casal São poucos De pessoas sozinhas Principalmente brasileiro Brasileiro É Isso é uma coisa cultural, né? Brasileiro não é muito independente Só que eu fui criado De uma maneira Para ser totalmente independente Por isso que eu sou Um pouco diferente Da média No Brasil, né? Minha mãe foi criada Nos Estados Unidos E os americanos São criados Para serem independentes Não sei se você sabe disso Eles são criados Para quando tem 17, 18 anos Saírem da casa dos pais Enquanto que no Brasil É uma sociedade Ainda muito paternalista Protetora Até eu acho que demais Super protetora Não precisava ser tanto assim Então No Brasil Culturalmente As pessoas São mais sociais também Gostam de estar junto Com outras pessoas E tal Eu não tenho problema Por conta da minha criação Por conta Assim Da minha personalidade Eu não tenho problema Em estar sozinho Às vezes eu posso estar só Mas não estar me sentindo solitário São duas coisas diferentes Mas realmente Isso daí Tem horas que Eu estou sozinho E não tenho Às vezes Gente para conversar E tudo mais Mas é só a questão De respirar fundo Como eu estou ficando Pouco tempo Em cada lugar Eu só passo E dali a pouco Eu já estou em outro lugar E conheço outras pessoas E faço novas amizades Então Essa é uma coisa que Varia Tá certo? Indo no mesmo assunto Eu não estou no clima De de repente Encontrar Procurar por namorado Azaração Sair para Como diria Em São Paulo Balada Ou no Rio Sair para night Eu não estou nesse clima Então Para mim Assim Eu acordo cedo Geralmente vou dormir cedo Curto mais natureza Gosto de ir ver praia Passear Montanha Ver cachoeira Esse tipo de coisa Sou mais do ecoturismo Então para mim Essa coisa De estar sozinho Ou estar só Não é um problema Mas eu admito Que realmente Tem horas que Eu fico assim Puxa Não tem ninguém para conversar Principalmente quando está chovendo Naqueles dias que ficaram chovendo Aqui em Harotonga Foi difícil Porque foram 4 ou 5 dias De chuva direto Tempo nublado Nada para fazer Trancado em casa E realmente foi difícil Mas é isso Eu procuro fazer atividades Que tenham outras pessoas O negócio do mergulho Por exemplo É uma atividade Que sempre conheço Gente diferente Gente Geralmente gente boa Pessoal viajado Que conhece vários outros lugares Do mundo Então sempre tem Maneira de interagir Aprender mais E tudo mais Tá certo? Bom é isso Eu só queria reforçar Então que eu ainda Estou muito verde Vamos dizer assim Nesse esquema de Nova Digital São dois meses ainda E provavelmente Eu não tenho as respostas todas Tá gente? De repente daqui A seis meses Um ano Dois anos Sei lá Minhas respostas Para essas perguntas Vão ser diferentes Eu de repente Vou complementar Com outras ideias Ou então De repente Vão ser respostas Opostas Do que eu estou falando Tá certo? Mas isso é só Assim Uma Uma pequena Amostra Do que eu aprendi Até o momento Algumas dicas Para vocês Se vocês quiserem Seguir Por esse caminho Tá certo? Bom Se vocês tiverem Mais perguntas É claro que Várias outras pessoas Fizeram perguntas Diferentes Fizeram mais perguntas Pode fazer gente É só mandar e-mail Acesse www.terremoto.com.br Mais uma vez Eu peço para não postarem Perguntas em redes sociais Tipo Facebook Tá certo? Até no vídeo Os comentários estão desabilitados Porque eu prefiro Por e-mail Porque fica uma coisa Privada Reservada Tá certo? A gente não se expõe Nem você Nem eu Tá certo? E eu posso responder Às vezes até Coisas que eu não vou responder De uma forma mais genérica Em vídeo Posso falar Algumas dicas Mais específicas Até de valores E custos E você também pode Ficar mais à vontade De contar um pouco Sua história E valores E custos Que é pra você Porque às vezes As pessoas De forma pública Não é legal Falar sobre isso É meu Instagram Que eu posto as fotos Na minha viagem Gabriel Torres De 1974 E o canal do Youtube Gabe Towers Então se é Youtube.com Barra Gabe Towers Eu falo isso Porque algumas pessoas Estão vendo esse vídeo Através do terremoto E tem outras Que estão acessando Direto no Youtube E descobrem meus vídeos Através do Youtube Não deixem de acessar Também o terremoto Para se inscreverem Na newsletter E assim você recebe Um e-mail Toda vez que eu posto Um vídeo novo Bom, é isso aí gente Até a próxima Um grande abraço E espero que vocês Tenham gostado desse vídeo